Boa noite! Tudo bem, meus camaradas? Tudo certo com vocês? Estamos aí com mais um vídeo e, hoje, indo direto ao assunto, eu quero bater um papo com vocês. Como eu disse no último vídeo, quando eu publiquei sobre o concurso da aeronáutica, eu falei que tinha uma história para contar para vocês. Bom, meu nome é Geraldo, eu fiz esse canal para divulgar concursos públicos, concursos militares, para prefeituras, vários cargos também. Contar um pouco da minha história, da minha experiência no Corpo de Fuzileiros Navais e também de divulgação de assuntos que possam vir a acontecer nas mídias sociais, alguma matéria que eu achar interessante em debater com vocês. Então, quando eu gravei o último vídeo, que foi o vídeo sobre o concurso da aeronáutica, eu tinha uma história para contar, voltando a dizer isso, né? Então, a história é a seguinte. Eu entrei no grupo, no grupo no Facebook, chamado Candidatos ao Concurso da ESA. Então, o que eu fiz? Entrei lá, aí eu vi o comentário de um rapaz, que ele disse que não sabia o que era cota para negros e pardos. Aí eu, a fim de descontrair, né? Entrei lá e coloquei. Poxa, é inadmissível. Uma pessoa que se diz concurseiro, não sabia o que é cota para negro. Isso foi o bastante suficiente para várias pessoas me criticarem, falaram que eu fui mal educado. Vejam bem, pessoas que eram candidatos, né? Que são candidatos, que a prova ainda não aconteceu, a serem militares sargentos do Exército. Falaram que eu fui mal educado, que eu fui... A minha época já tinha passado, que hoje isso era visto no meio militar como falta de educação. Bom, eu servi em 89, 92. Eu estou ultrapassado? Eu acho que não. Para quem não sabe, eu fui vuzileiro e não me aposentei. Aposentei na iniciativa privada. Mas desde quando, dentro de uma instituição militar, não tem relação, não tem linha dura? Às vezes você vai ouvir respostas que realmente podem ser consideradas uma má educação. Entendeu? O que fizeram comigo? Me tiraram do... Me excluíram do grupo, porque acharam que eu fui muito mal educado. Vejam bem o tipo de militar que está entrando nas Forças Armadas. O tipo de civil que se torna militar nas Forças Armadas. Qualquer resposta que eles não gostam. Má educação. Gente, no meio militar é isso. Todo mundo sabe que no meio militar as normas são rígidas. Tipo assim, faz uma coisa ali para mim, se vira, dá seu jeito. E agora os caras estão entrando, as meninas estão entrando. Ah, é má educação. Gente, pelo amor de Deus. O Brasil está complicado, viu? O mundo todo pode estar complicado. Mas o Brasil, principalmente. Se eles entenderem que é uma má educação, eles vão te excluir do grupo. Eles acham, eu acredito que eles... Acham que vão entrar numa instituição militar, seja para quem for, seja para oficial, seja para praça, seja para sargento, que vai ter tapete vermelho, que mamãe vai lá cuidar deles, dar sopinha na boca. Sei não, né? Muito preocupante isso. Mas, enfim, eu queria relatar isso aí para vocês. A modinha de hoje, eu fui cancelado do grupo dos candidatos da ESA, pura e simplesmente porque eu falei que era inadmissível o candidato não saber o que é cotas para negros e pardos. Vejam bem, o cara quer ser sargento do Exército, não leu edital e não sabe, um garoto de 18 anos não sabe o que é cota para negros e pardos. para concurso público, gente, até para entrar na faculdade tem essas cotas totalmente fora de esquadro. Imagina uma criança dessa ou os colegas deles sendo, passando na prova e sendo sargentos. Vão chorar lá no curso se o algum superior não dá uma má resposta para eles. Eu não gosto muito de dizer isso, mas realmente é uma geração muito mimimi, muito mimimi. Tudo eles acham ruim, tudo está, preconceito. Ah, gente, para com isso. Então vai ser outra coisa. Eu falei com isso. Meu amigo, se você não quer passar por isso, ou você e menino não querem passar por isso, troca de profissão para fazer outro concurso. É melhor. Vai rolando estresse, entendeu? E não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. Enfim, essa é a história que eu queria contar. e a outra é a seguinte, para os candidatos a fuzileiros navais, eu tive contato aqui com um garoto, um fuzileiro naval, até colega aqui do meu sobrinho, que ele se informou ano passado, foi a última turma em 2020. Aí conversando com ele, ele passou para mim que a minha época era melhor, que ele estava querendo até fazer prova para a polícia que não tinha adaptado a vida militar. Eu perguntei ele, por quê, cara? Ele disse para mim que é difícil o quartel que ele traz, ele está no batalhão de engenharia no Rio de Janeiro. Então ele disse que as coisas lá estão bem complicadas, a prova de soldado para cabo a média é 100 pontos, você tem que fazer no máximo 90, porque para quem não sabe, você quando presta concurso de fuzileiro naval, soldado, você não é estabilizado, você tem que chegar sargento para ser estabilizado. E ele disse isso, que quase não se tem tempo para estudar, para quem realmente corre atrás, ele tem que dar um jeito de arrumar um tempo para ele poder estudar. E ele disse também que lá é assim, você passou na prova para cabo. Além de você passar na prova para cabo, você tem que ter um conceito. O que é o conceito? Só as pontuações que você tem para poder cursar, você não pode ser preso, você não pode ter reclamação, nada disso. Então, o que acontece lá? Você passa a ser, dependendo do quarto tempo que você for servir, você sofre uma pressão. Então, nessa pressão, é tipo, fazendo de tudo para você sair da sua zona de conforto, da sua tranquilidade, você dá alteração. Aí, o que acontece? Eles fazem uma reclamação sua e você acaba não conseguindo cursar, justamente por essa reclamação boba. Então, o que eu quero dizer com isso? Pense bem antes de se tornar um fuzileiro naval, tá? eu estive olhando aqui no YouTube um canal de um ex-fuzileiro mais atual, né? Que eu fui de 89, 92. E o rapaz disse que a marinha, o marinheiro, né? Ele é promovido mais rápido e mais facilmente. Ele disse no canal dele que o marinheiro se a prova valer 60 pontos, ele pode fazer 60, 70 pontos que ele vai cursar. Já o fuzileiro não, ele tem que fazer 90 pontos. E, por incrível que pareça, hoje, hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021, eu estive conversando com um rapaz que hoje ele é segundo sargento que entrou para o fuzileiro depois de mim. Ele disse que é mais fácil você, depois que você seguir, é mais fácil você passar de cabo para sargento do que de soldado para cabo. Ele diz que de cabo para sargento as provas as pontuações são bem mais baixas. Já de soldado para cabo a pontuação é 80, 90, 95 e você ainda tem que ter um conceito 10 para você cursar, não pode ser menos do que isso e você não pode dar alteração. Então, o que eu quero dizer com essa parte do vídeo é que você pense bem antes de você entrar no corpo de fuzileiros navais. Você é fuzileiro, vai entrar lá como fuzileiro, você não é estabilizado e você tem que chegar a sargento. Então, você, quando entrar lá, já entra com essa consciência de que você tem que fazer uma pontuação alta, não pode ter reclamação para cursar para cabo, beleza? Não quero que vocês entram lá iludidos, chegando lá, tenha decepção e saiam, encerra a carreira de vocês pura e simplesmente por decepções lá no corpo de fuzileiros navais. Mas, como eu sempre digo nos canais, tentem outros concursos para outras forças também, certo? Então, é isso. Esse foi o bate-papo de hoje, um alerta aí para vocês, contei também da história porque me cancelaram lá no grupo de candidatos à prova da ESA, eu achei uma bobeira tão grande, mas, enfim, esses são os futuros militares do Brasil, meu Deus, o que será desse país? Então, é isso, meus amigos, é isso que eu queria passar para vocês, um forte abraço, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem aí no canal, façam alguma pergunta que vocês se sentirem interessados e em breve eu estou enviando aí mais vídeos com bancos de emprego ou com cursos públicos, beleza? Um abraço a todos vocês, ad sumos.